Salve pacientes, tudo bem aí? Antes de passar as notícias não muito boas, eu quero avisar quem está participando da rifa, que semana que vem eu e a madame psicose já vamos fazer um apanhadão dos números, dos nomes, e ver se a rifa já fechou. Caso tenha fechado, eu já aviso a vocês o dia do sorteio, senão a gente corre para fechar o quanto antes e sortear logo o livro. Os salves para quem tem ajudado com o Pix e comprado a rifa também vão voltar já na próxima semana. Bom, então vamos aí ao assunto principal. A notícia é que talvez eu tenha que fazer definitivamente só um vídeo por semana. Eu vou ter que ir atrás de um emprego fixo. Junto ao canal, eu faço uns bicos em pet shops para poder manter os bichos e, claro, me manter, né? As contas não pagam sozinhas e também não estão fechando. Muitas vezes eu nem posto vídeo simplesmente porque cortaram a internet. Sim, por falta de pagamento, já que eu tenho que escolher minhas lutas, né? A ração deles vem em primeiro lugar. Eu não posso resgatar bicho de rua e deixar eles passando o forno. Então a ração deles é prioridade, mesmo até da minha comida. O YouTube está dificultando cada vez mais a vida da gente, inclusive até para recomendar os vídeos. E eu vou falar para vocês, gente, eu estou bem cansada, bem cansada mesmo de lutar tanto e continuar na mesma. Mas enquanto eu não sou efetivada em nenhum desses pet shops, enquanto não me cortam a internet, né? Eu vou continuar tentando manter dois vídeos. Um, pelo menos, é certo. Mas depois eu não sei, eu não vou mais ter tempo para fazer dois vídeos com a mesma qualidade. Mas, em compensação, esse único vídeo da semana vai ser muito caprichado e também bem mais longo. Eu espero que vocês compreendam, gente. Não está fácil. Eu precisei tomar essa atitude. O sonho era mesmo viver do YouTube, mas isso não vai ser possível. Hoje, quando eu vi que, de novo, eles estão sem ração, eu desesperei completamente e precisei tomar essa decisão. Aliás, eu ainda não postei fotos do Corleone, que vocês ajudaram, aquele cachorrinho com a sarna dermodéssica, e de tudo que eu comprei, porque eu estou sem celular. Vem tudo de uma vez, né? A tela apagou e eu não sei quando eu vou poder consertar. Mas a prestação de contas de tudo vai acontecer. Então, desculpa mesmo, gente. Eu queria fazer vídeos até todos os dias, porque vocês merecem muito. Mas, realmente, está impossível. Então, eu também aproveito para pedir ajuda para a ração. A gente está sem nada mesmo. Como vocês viram, o povo aqui abusa e colocaram na minha porta essas coisinhas aqui. Qualquer valor sempre ajuda demais. Sim, vai ter salve durante os vídeos. E eu vou dar um jeito de, sei lá, com o celular emprestado, não sei, de algum jeito fazer uma prestação de contas do caramba, como vocês merecem. Está aí o Pix, para quem quiser e puder ajudar. É muito urgente, a gente está sem nada de ração. E semana que vem a gente já volta com salves, como eu disse. Vamos botar essa rifa para frente. Então, muito, muito obrigada sempre. E amanhã, sábado, tem vídeo. E, claro, atendendo ao pedido de vocês, né? Eu estou caprichando. Caso não tenha, vocês vão saber que é porque cortou a internet. Mas, assim que voltar, eu vou postar. Então, é isso. Quem puder ajudar, eu já agradeço demais pelo que vocês têm feito. Espero que vocês entendam. Por enquanto, não tem outro jeito, vai ter que ser assim. Mas, eu ainda estou segurando aqui e não pretendo parar por enquanto. Então, muito obrigada desde já. E beijo no bico.